Depois do que me fez, não era eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar E me machucar